Todo corpo lindo tem um segredinho pra esconder Charme não se compra e autoestima é tudo o que se vê Dizem que o sorriso faz o estilo acontecer Viva a sua moda, tudo o que fake é sempre ver Todo mundo falando e o mais legal, todo mundo cantando Todo corpo lindo tem um segredinho pra esconder Saí passando o microfone aqui na São Paulo Fashion Week A música já é a sensação e todo mundo sabe a letra Cola no ouvido, né? Essa era a intenção desde o início Um refrão que colasse A Tati me deu uma incumbência Ela falou, Ruane, a gente vai ter que fazer uma música que trate a linguagem da moda Porém uma coisa que pegue, que fique na cabeça Então tinha que ser uma coisa até a melodia popular Porém com a linguagem da moda, a linguagem fashion Foi um desafio, Tati, mas eu acho que foi Foi, tá sendo e o melhor ainda é que a letra tem a ver com o que nós do Mundo Fecha acreditamos Então a gente passou umas pitadinhas, a Ruane conseguiu interpretar isso e criar de uma forma totalmente a ver Que tem a ver com tudo que você vem fazendo, né? Já foi modelo, uniu todos os trabalhos em um só Naturalmente a moda já está em mim Já trabalhei como estilista, como modelo, personal, style, como modelo Então isso é muito interessante, é muito legal E o mais legal é que as pessoas podem ter a Ruane O Mundo Fashion, essas músicas todas da vinheta aí na sua festa, sabia? A Ruane tá fazendo shows, tá arrasando a agenda lotada E a gente vai deixar o contato hoje, que tá aqui embaixo, ó Vocês entrem em contato, vocês podem ter Olha só, olha só, vai vendo aí essas cenas que vocês estão assistindo Na verdade tem a ver com o que a gente vem fazendo E tem várias músicas que vão acontecendo daqui pra frente, né? Sim, é uma coisa, o nosso show é meio elitizado É uma coisa mais chique, a gente tenta passar uma linguagem meio Paris anos 20, anos 30, que a mulher era uma lady Então toda aquela elegância, tem músicas cantadas em francês Tem a versão de Demodê em francês, que é a grande chamada agora Que a gente vai começar a soltar daqui a pouco Daqui a pouco Então tem, a linguagem do show é muito bacana Se você quer uma festa intimista Uma festa pros seus amigos Fazer uma festa super chique Pode contar que a gente vai A gente arrasa, a louca já me coloca como a gente, né? Eu só tô atrás fazendo a parte da mãozinha Agora o mais legal que eu quero saber é o seguinte Porque, gente, vai subindo, ela é toda estilosa Vamos pedir pros meninos fazerem um todo E tem a ver, me explica um pouquinho Porque música tem a ver com modismo Todas as áreas tem modismos, né? E a tua personalidade, música, qual é esse casamento, essa mistura e como chegou aí? Na verdade, a minha influência realmente são décadas de 20, 30, 40, 50 Que é a era do ouro, essa era chique da moda Que na linguagem musical também tem tudo a ver Porque eu canto folk jazz, blues Então é uma coisa mais chique Então a moda tem que estar Eu acho que a imagem do artista tem que alinhar Tanto a personalidade, quanto a música, quanto a moda Porque ser um personagem nos dias de hoje não é fácil Mas isso já é uma coisa que aflora Porque eu sempre gostei dessas épocas Então até agora, né? É inverno, vai ser ladylike, né? Que é essa onda meio retrô Sempre tá voltando agora, vintage Com uma elegância Que a gente tá tentando voltar Trazer de novo, né? E tem a ver com a sua personalidade, né? Mesmo que a moda não vá ou não vem É você, né? Sim, sim, isso Eu sei que é o seguinte, gente Não adianta a gente falar Eu vou mostrar o que é esta menina cantando Ela é a nossa nova Não é nova nada Ela é a menina sensação de 2012 É realmente Eu escolhi a dedo Você sabe que a gente buscou Demorou pra gente encontrar alguém Que tivesse a nossa identidade do mundo fashion Porque é uma grande responsabilidade Alguém assinar a abertura de um programa Se aquilo não é legal e aí fica chato As pessoas desligam, né? Não querem ver E hoje eu já tô vendo que as pessoas Tão falando que elas ouvem a música E saem correndo pra televisão É, realmente colou E é muito bacana porque eu já tenho recebido comentários de fãs Que tão querendo a música a qualquer custo Calma, já tá chegando pra vocês A música, entre outras, o disco Já, já vocês vão saber É só ficar ligado aqui no mundo fashion agora, gente Então, de presente, pra gente finalizar esse programa A Ruane arrasando na temporada de verão Vale a pena a gente relembrar tudo que a gente viveu lá E olha o que é esta deusa Além de que vocês estão vendo aqui cantando Quer saber o que era over? Tá em alta mão, bebê A novidade, um belo dia foi clichê E nesse vai e vem quem reinventa é você A moda que não morre é se gostar E o meu refinamento Todo corpo lindo tem um segredinho pra esconder Charme não se compra e autoestima é tudo o que se vê Dizem que o sorriso faz o estilo acontecer Viva a sua moda Todo look fake é sempre demodê A moda que não morre é se gostar E o meu refinamento Voila A moda que não morre é se gostar 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 A moda que não morre é se gostar